Bom dia, ministra. Bom dia, Cátia. Exatamente, aqui na região de Caxias do Sul, que a senhora conhece muito bem, né? Muito bem, José Teodoro. Um grande abraço. A senhora é de lá. Eu sou de Veranópolis, então já aproveito a abraço Caxias, Veranópolis. Inclusive a Rádio Veranense é integrante da nossa rede, a Rede Sul de Rádio. Estão ouvindo nesse momento. Ministra, eu tenho duas perguntas, mas eu quero resumir aqui e incluir nessas duas perguntas que eu vou lhe perguntar. A questão das pessoas com deficiência, elas estão inseridas diretamente em alguns setores. Por exemplo, educação, saúde, social, trabalho e esporte. Educação é a questão da escola especial ou diminuir um pouco a escola especial e fazer com que esses estudantes participem com o grupo, digamos assim, normal. A saúde é a questão do tratamento. A questão social é a questão da inclusão dessas pessoas. O trabalho, a questão de emprego garantir o índice que a lei determina, mas também mais do que isso, qualificar esse pessoal. E a questão do esporte, que é uma questão muito, digamos assim, no país que hoje está em alta até em função da Copa do Mundo, em função das Olimpíadas, em função das competições que o Brasil participa, das competições parolímpicas. Essas secretarias todas, elas estão cientes, esses ministérios cientes, preparados para não só deixar que a sua pasta trabalhe essa questão e só o plano nacional se envolva nisso? Bem, José Theodoro, exatamente nestes eixos, educação, saúde, assistência social e trabalho, esporte, cultura, nestas questões, é que o Viver Sem Limite centrou a sua atuação. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ela vai ter a responsabilidade do monitoramento. Mas a presidenta ontem, ao assinar o decreto que criou o plano Viver Sem Limite, ela determinou que este conjunto de ministérios, 15 ministérios, vão compor um grupo interministerial de monitoramento do plano Viver Sem Limite. E este, ao longo de todo o mandato da presidenta Dilma Rousseff, esta comissão interministerial e o comitê gestor estarão responsáveis por prestar contas do andamento do plano de forma sistemática e frequente ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E fomentando também a existência de conselhos nos municípios, nos estados, que estarão acompanhando as prefeituras, os governos estaduais. De forma que nós temos realmente os ministérios integrados, a dedicação pessoal de cada um dos ministros e ministras, a partir da ministra Glaise Hoffmann, da Casa Civil, foi destacada pela presidenta na elaboração do plano. E neste momento nós estamos tão encantados com este Brasil que descortina direitos humanos para todas as pessoas, que nós vamos estar trabalhando juntos. Eu aproveito, inclusive, José Teodoro, para cumprimentar os nossos esportistas que estão representando o Brasil no Parapã, porque os resultados são muito animadores. Até ontem à noite eram mais de 100 medalhas já, e nós estamos liderando o ranking. Veja só, não é, Kátia? O Brasil, em termos olímpicos, tem tido cada vez mais resultados. Já está em 150. 150 medalhas, gente. Em termos olímpicos, o Brasil tem bons resultados, a gente comemora. Mas os resultados deste Parapã, que acontecem ao mesmo tempo que o Viver Sem Limite é apresentado pela presidenta Dilma ao Brasil, demonstra realmente que o Brasil está maduro para reconhecer o talento, a capacidade e a força incrível que as pessoas com deficiência têm e que nos animam a todos os brasileiros e brasileiras.